Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, estamos aqui para mais um vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Vídeo esse é onde a gente vai estar continuando a nossa aventura aqui pela saga dos Saiyajins, como vocês sabem aí no último vídeo o Goku enfrentou o Vegeta, teve aquela disputa maravilhosa do Galick Hole contra o Kamehameha com o Kaioken aumentado 4 vezes e aí nós vemos aí que o Gohan e o Kuririn viram que a Lua Artificial foi criada e resolveram voltar para ajudar o Goku. Beleza? Então antes da gente continuar eu vou te pedir para não esquecer de deixar o like e também de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, então, vamos lá. Vamos direto ali para a luzinha vermelha. E tá aí. Ó, o Han e o Kuririn chegaram, né? O Kuririn já sabe mais ou menos o que é aquilo ali, né? Que é a forma macaco, aí o Yajirobe. Yajirobe, você esquece de esquecer o que é aquele perigo furio? Ele é um Saiyajin, beleza? Ah, se nós pudermos cortar o rabo dele, ele vai voltar ao normal. Yajirobe, vocês chegam na frente, esperam para uma abertura e depois eu vou cortar o rabo dele. Se eu não me engano, quem corta é o próprio Yajirobe. Certo, olha aí, cara. Mesmo se você cortasse ele de tamanho, ele vai dar um pau em vocês. O Goku estava preparado para fazer a Genkidama. Aí apareceu o... Aí o Vegeta levantou e pegou o Goku ali e segurou ele nas mãos dele. Se eu não me engano, acho que ele vai errar. É, ele errou. Sem dúvida! scholars Bab Bundyama. Saber que ele nunca vai gerando minha perigo, mas eu posso ver pra você que eu expolia! Ou... Não pode ser! Qual eu não estava vendo ele? Minha perigo! Não! 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 É um burro magnífico! Vocês estão todos mortos! Você ouve? Eu não estou com você! Não acredito! Tomem! 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 Você vai achar que você nunca foi nascido! Eu vou te derrotar! O que é você? Agora é a nossa única chance. Eu vou... Eu vou... Eu vou te dar... ... 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 Krillin, ... ... ... ... Assim? Sim, você conseguiu. E agora... Coloque sua palma e concentre a energia... ... em uma bola! Apenas confie em mim! Uau! Aqui está! Então essa é a... Isso é uma bomba de espírito! Você fez isso! Você tem que ter uma energia de energia! Você tem que ter uma energia de energia! Ok! Você tem que ter uma energia de energia! Apenas comigo! Vamos! Eu não posso atingir eles se eles continuam movendo todo o lugar assim! Não use seus olhos quando lançar a energia de espírito! Encontre sua energia de energia com sua mente e lança o ataque! Quem está lá? Eu sou o King Kai! O que ensinou o Goku com a técnica de bomba de espírito! Lembre-se! Essa bola contém a esperança de cada pessoa que tem! A importância da Genkidama! Tudo nas mãos do Kuririn! Ok! Encontre sua energia evil! Eu... Eu posso sentir isso! Eu posso... Eu posso sentir sua energia evil! Eu posso sentir sua energia evitável! Eu posso ter uma energia evitável! Eu posso ter uma energia evitável! Está aqui! É o que você está. Eu posso chegar lá! O domingo não éAntonimônia, o senhor! Você tem uma energia evitável! Apenas o seu coração! Eita! Rebateu! Nossa! Até pequenininha a Ginkidama faz um estrago. Até pequenininha a Ginkidama faz um estrago danado! Ah, fizemos isso! Ah... 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 Você realmente fez isso essa vez? Ah... 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 Não! İii... Cortou rapidinho Nossa, isso deve ter doído Aí pronto, vai diminuir de tamanho Nossa, como um Vegeta é azarado Nossa, que azar, mano Que azar do Vegeta, cara Agora deve ser a conclusão da luta mesmo Que o Goku fala que ele pode ir embora Que o Vegeta já não aguenta mais nada Como posso, o grande Vegeta, ser reduzido Onde você acha que você está indo? Isso termina agora! Não, Krillin! Goku! Não, mas por que que você está falando Mas, por que que você está falando mentalmente? Não me engano, acho que o Goku fala com ele Fala com ele mesmo de boca aberta Ele só vai regalar sua força e voltar e matar a todos Eu... eu sei Esse cara matou nossos amigos! Ele veio aqui para massacrar a todos no planeta Ele não vai apenas pegar um piccolo e só mudar os lados Nós temos que pará-lo Eu sei Mas, por favor Mas, por favor Eu sei O que eu estou perguntando é maluco É louco até mesmo Mas, faça-me um favor Deixe-me ele viver Para que eu possa lhe lutar de novo algum dia Ok, tudo bem Eu acho que se alguém tem o direito de pedir por isso É você Eu quero dizer, se não fosse para você Esse todo o planeta seria tostado Mas, por favor, é isso É isso É isso É isso É isso É isso Vocês vão negar isso Vocês não vão ter nenhum milagre para salvá-los na próxima vez Ha, 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 ha Aproveite esta vez Porque é tudo que vocês têm deixado E aí eles estão Ei, por aqui Oh Oh Goku caído ali, olha Ninguém liga para o restante dos corpos lá Goku, você está bem? Certo? E... Bulma Yamcha Os outros Eles estão todos mortos Somos os únicos que restam Piccolo também Isso significa Kami E os Dragon Balls Eles estão todos mortos Então... Então você quer dizer Yamcha pode... ... Tô preocupada com Yamcha Daqui a pouco você casa com Vegeta Cara Pra ver quando o Trunks aparecer também Vai ser legal Bulma Não crie Quando o Trunks aparecer cortando o Freeza Vai ser legal também Tem que ter um jeito Para nos trazer todos Que foram mortos Depois de tudo O que? Esses Saiyans Vão o Piccolo E disseram algo De ele ser Namekian Eles disseram Que o planeta Namekian Home, o planeta Namek Deve ter Mais poderes Dragon Balls Aí ele escutou a conversa todinha Aí agora Vai querer ir pra Namekusei Pra poder procurar As esferas do dragão Do Porunga Porunga Deve estar legalzão Aqui também Nesse jogo Cara Mano, tudo tá muito legal Aqui nesse jogo Episódio Dragon Balls e Kakarot Agora eles foram lá Pra Namekusei E agora A gente entra Na saga Do Frieza Cara Olha Vai ser legal hein O Porunga Caraca Caraca Lendário Super Saiyajin Contra Frieza O Imperador do Mal E é isso aí galera Finalizamos A saga Dos Saiyajins Da invasão Do Nappa Do Hadith E do Vegeta E agora A gente entra aí No arco Na saga Do Frieza Cara Que legal Curti demais O jogo vai fazer aquele Time Skip Boladão E assim com grandes dificuldades Goku e os outros lidaram Com a ameaça Saiyajin Os ferimentos Bababá Beleza Passou-se o tempo Todo mundo agora Tá reunido Na casa do Goku Finalmente A Titi vai fazer uma comida Pro Gohan Vila Vila Keilin Vila Keilin O próximo vídeo O próximo vídeo Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei A Titi vai Desenrolar Essa parte Do jogo Mas eu já vou Estar trazendo direto Já Pra gente não perder Muito tempo Beleza Tentando pegar essa daqui Peguei Tem uma aqui em cima Pega também Beleza Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado mais Desse vídeo É de mais um vídeo De Dragon Balls e Kakarot Não tivemos muita ação Porque esse episódio aqui Foi um episódio de final De Staga Beleza Mas ainda assim Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de clicar no curtir Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Eu te convido A descer a tela E clicar no botão Inscrever-se Clica também no sininho Pra poder ativar as notificações Pra você poder ser avisado De quando eu postar um vídeo novo Aqui no canal Beleza Dá uma olhada aí também Na descrição do vídeo Porque vão ter os links Das redes sociais do canal Link do nosso blog A Toca do Loser E também o link do nosso grupo Lá no Discord Beleza galera O feedback de vocês É sempre muito importante Então Tô contando aí Com a ajuda De vocês Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Valeu Falou E até a próxima Até a próxima